O que é isso? O chinelo no seu travesseiro voltou Se ajudou com a iluminação Amanhã é o seguinte, depois de levantar Encheu a banheira, não vou retomar Foi para a cozinha e fritou o roupão E a água da banheira ele mexeu com a colher Depois de passar, passar de dente no pão Vai se lavar na chifra de café Mas é demais O homem não sabe o que faz Eu tenho pena do rapaz É de novo Todo mundo diz que não é jeito mais É demais O homem não sabe o que faz Eu tenho pena do rapaz O Edmundo Todo mundo diz que não é jeito mais O Edmundo nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizem que uma noite quando em casa chegou Antes de ficar também, que está uma confusão Viu o chinelo no seu travesseiro voltou Esse é o jeito, depois domina o chão Na manhã, se quem tiver, pode levantar Encheu a banheira, não vou retomar Foi para a cozinha e fritou o roupão E aguarda a banheira, ele mexeu com a colher Depois de passar, passar de dente no pão Vai se lavar na chifra de café Mas é demais O homem não sabe o que faz Eu tenho pena do rapaz O Edmundo Todo mundo diz que não é jeito mais É demais O homem não sabe o que faz Eu tenho pena do rapaz O Edmundo Todo mundo diz que não é jeito mais Sabe o que acontece? Satisfação pra rimar O tal do rap do samba que tocou em todo lugar Rio de Janeiro, cinco pelo lugar Genário imperfeito, perfeito pra se inspirar Quatro da manhã Largado no sofá, jogando um play A ideia vai chegar É um atrás do outro, não, não vai parar Falando de carteira, agora tem que trabalhar Eu vou atrás A procura da batiza Meu samba é assim, aliado de uma rima bem feita Ítimo, coragem, respeito e perseverança Que eu tenho, cê meu desculpa, deste aderança Hip-hop e rio, homens, corinanta Suera na nape, se eu já vi a planta Ei, meu parceiro, levando o som Soltando o pé, me só Queimando o mundo bom Salve, salve, Elza Vamos fazer barulho, ei Segura Segura Eu já falei que tenho algo a dizer Me disse Que falador passa mal e você Me disse Que cada um vai correr o que plantou Porque raiz sem alma Como o Flip falou, é triste A minha busca é na batida perfeita Sei que nem tudo tá certo Mas com calma se ajeita por um Mundo melhor, eu mantenho minha fé Menos desigualdade, menos tiro no pé Tão dizendo que o povo vence o mal Por aqui vou torcendo pra chegar no final, é Quanto mais fé, mais religião A mão que mata, reza, reza ou mata em vão E contam coisas como os que vão sem corpos Ou realmente são mortos Todas aquelas coisas Deixa pra lá, eu devo estar viajando Enquanto eu falo besteira, negro vai se matando Então Deixa, deixa, deixa eu te ver o que penso nessa vida Preciso de mais desampar Deixa, deixa, deixa eu ver O que penso nessa vida Preciso de mais desampar Ok, vamos lá Tu quer a paz? Eu quero também Mas o Estado não tem direito de matar Ninguém aqui não tem Pena de morte, mas segue o pensamento O desejo de matar de um capitão nascimento Sem treinamento se mostra competente O cidadão por outro lado se diz impotente Mas a impotência não é uma escolha também De assumir a própria responsabilidade Cê tem mente, se é que tem algo em mente Porque a palavra acaba empancheteando na gente Grandes planos, paparazos demais O que vale é que você tem e não o que você faz Celebridade e artista, artista que não faz arte Dava a mão como pilates achando que já fez sua parte Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desampar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais desampar Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? かte, escoate na fumaça A adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? かte, escoate na fumaça A adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? かte, escoate na fumaça A adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? かte, escoate na fumaça Fumaça que sai de um fogo que nunca vai apagar Eu tô de volta e ninguém pode me parar Botando pra fudeir sem sair de cima Tão certo quanto dois e dois não quatro Eu tô na rima, tudo bem, é perigoso e segue com riscos Quando pega o microfone junto com dois toca disco Cifonia número 5, Esquadrilha da Fumaça Desfaça, desfaça Adivinha doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da Fumaça Adivinha doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da Fumaça Adivinha doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da Fumaça Adivinha doutor, quem tá de volta na praça? Esquadrilha da Fumaça Intoxicados têm a ignorância reina de os homens com massa Mais uma vez, representam premissão E black fogo bem nenhum representa o funk certeiro Juntando rápido o congressista brasileiro Que foge do trabalho que nem vampiro do ar Só quer saber o cascalho caralho No rabo do fogo de novo, sempre há 500 anos Dilatado, existe funk, o preto é segurar Até o último central E jogando 12 por 18, tentando se esquivar Buscamos lá, tem mais, a cara foi, nunca vai parar Falei de reino de novo, soltando a fumaça no ar Só sangue bom, mas tudo de água O Torrabá, o que que há? Gente, rap na área que eu disse que ia acabar Ninguém vai me tirar o trono, eu vou tirar seu sono Com um som que você nunca vai imitar Torce na fumaça que deixa quando passa as quadrilhas Você não gosta de mim, mas sim a sua filha Eu boto pilha e os novos seguem a trilha E eu sigo tranquilo com o Jah, eu e minha família Pode vir, doutor, quem tá de volta na praça Pode vir, esquadinha da fumaça Quer vir, doutor, quem tá de volta na praça Pode vir, esquadinha da fumaça De vir, doutor, quem tá de volta na praça Pode vir, esquadinha da fumaça De vir, doutor, quem tá de volta na praça Pode vir, esquadinha da fumaça Acabou Só que os caras começarem a jogar agora, mano Dá raio Para de gravar, Gui Para de gravar, Gui Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL